O que eu vou falar aqui não é simples, tá? Porque eu compreendo que é muito difícil não sentir saudades do Vitor Roque. Eu compreendo que a gente lidou com um talento geracional. Não é porque o Vitor Roque tá mal hoje no Barcelona, ou tem poucos minutos hoje no Barcelona, porque eu acho que não dá nem pra considerar que ele tá mal, que a gente olha e a gente fala, pô, o Vitor Roque não é isso tudo. Acho que a gente nem deve cair nesse conto vigário, porque eu acho que o torcedor do Atlético deve valorizar e muito a passagem do Vitor Roque por aqui. Foi uma passagem muito bonita. O Vitor Roque pode não ter virado um grandioso ídolo na história do clube, mas foi um jogador que sempre honrou e honrou muito a camisa do clube atlético paranaense. Então, o mínimo que o Vitor Roque merece é respeito e respeito às lembranças que ele nos proporcionou. Gol contra estudiantes, as assistências contra o Palmeiras, gol contra o Libertar, os gols contra o Galo, os gols contra os grandes times do futebol brasileiro. Assim, o torcedor do Atlético acho que pra sempre vai lembrar do Vitor Roque. Até porque promete ter uma carreira brilhante, até porque promete ter uma carreira muito legal. E a gente vai ver esse garoto brilhando no futebol europeu e vai lembrar. Esse garoto, ele foi muito bem aqui. Vai sentir um orgulhinho. É mais um diamante que o Atlético bota no mundo. É um sentimento muito parecido que eu tenho certeza que a gente vai sentir com o Bento, que a gente já sente com o Bruno Guimarães, que a gente vai sentir com o Zapele, que a gente vai sentir com o Esquivel. Inclusive, o próximo vídeo fala sobre essa fábrica de diamantes do clube atlético paranaense, que cada vez é mais forte. Mas assim, é um sentimento que, repito, a gente nunca vai esquecer do Vitor Roque. A questão é não esquecer. Mas uma questão é sentir saudade. O Vitor Roque era o atacante que mais acertava a finalização no último campeonato brasileiro até se machucar. O Vitor Roque naturalmente brigaria pela artilharia do campeonato brasileiro se ele não tivesse se machucado. A realização do Vitor Roque foi uma fatalidade e talvez a principal fatalidade por ter tirado o Atlético da Libertadores de 2024. Só que, quando a gente olha para a camisa nova do Atlético hoje, e a gente vê um jogador de um perfil completamente diferente, se você for pensar na contratação do Vitor Roque, um jogador que veio quase que do sub-17, e foi cavando seu espaço, foi mostrando que era talentoso, foi decidindo jogos, até virar referência técnica que virou. E o Maestrani, que já chega em outro momento de carreira, o Maestrani, que não é esse jogador geracional, mas chega num momento muito positivo, fedendo a gol, com números brilhantes, sendo artilheiro de Copa Sul-Americana, sendo destaque de um time que a gente sabe que nem merecia cair. A história é completamente diferente. Mas a gente sente essa camisa nova continuando sendo uma posição que o Atlético não sofre. Continuando a ser uma posição que o Atlético está muito tranquilo ali. O Maestrani, ele chega, e ele entrega mais do que qualquer torcedor do Atlético imaginava. Eu falo isso em todos os vídeos, porque é importante a gente destacar. Quando o jogador entrega quem, a gente fala sem o menor problema. Mas quando o jogador entrega além, eu acho importante bater na tecla. E a impressão que eu tenho em relação ao Maestrani é essa, e eu vou insistir em todos os vídeos. O Maestrani é melhor do que a gente imaginava, o Maestrani vem fazendo início de temporada incrível, gente. A gente está falando de um jogador que no dia 3 de abril tem 15 participações em gol na temporada. A gente está falando de um jogador que no dia 3 de abril tem 9 participações em gol em 9 jogos pelo Atlético. Esses números são muito sólidos, mas eu não vim aqui trazer o número. Eu até poderia. Esse vídeo se justificaria tranquilamente mostrando os números do Roque, mostrando os números do Maestrani. Mas vai além disso. Vai em questão de percepção. E você sabe quando você tem um grande atacante. E o torcedor do Atlético, dá pra dizer que é uma torcida até especialista nisso. Porque nas últimas grandes vitórias da história do clube, pelo menos na maioria tinha um grande atacante. Em 22, Vitor Roque. Aí em 21, querendo ou não, o Renato Kaiser fez bem o papel dele ali. Mas em 18, um Pablo fundamental. Em 19, um Rubem espetacular. Mas você tem lá em 2001, Alexi Kleber. Você tem em 2004, tudo que o Washington Coração Valente construiu. Se quiser voltar mais um pouquinho, você tem o Lucas. Se quiser voltar mais um pouquinho, você tem o Azézio e Paulo Rink. O torcedor do Atlético tá acostumado a grandes atacantes. Mas a impressão que eu tenho é que em breve ele vai tá botando Maestrani nessa lista. Que em breve ele vai tá botando Maestrani com muito carinho nessa lista dos atacantes que ele mais gostou de ver. Porque até agora é completo. Até agora é um atacante que acho que a gente não tem um pontinho de defeito. Talvez a única coisa que eu possa falar do Maestrani até aqui com a camisa do Atlético foi um gol que ele perdeu no Atlético. E mesmo assim foi um clássico que ele marcou gol. Até isso o Maestrani já fez. Ele tinha uma oportunidade de marcar gol contra o rival na temporada. Já que o rival só nos proporcionou um confronto. E ele foi lá e marcou gol. Então assim, é um sentimento que o Maestrani chegou pra assumir essa posição de vez. O Maestrani, ele precisava de um time melhor que o América. Eu acho que foi um encontro muito legal. Foi um match importante pros dois. Por quê? O Maestrani não é atacante pra ficar disputando rebaixamento. O Maestrani é um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Então primeiro, ele precisava de um time que brigasse de forma mais concreta por coisas maiores. Com todo o respeito ao América, que é uma instituição que eu gosto até. E também precisava de um time que criasse mais pra ele. Precisava de um time que, assim, poderia oferecer a ele a todo momento chances de ou participar de jogadas ou de fazer gols. E é basicamente isso que o Atlético tá oferecendo. Ele pode ser esse cara que sai da área, que se move, que cria. Eu acho que isso é um plus muito importante pro jogo do Maestrani. Eu acho que isso não pode ser o principal roteiro do jogo do Maestrani. Mas acho que é um plus muito importante. E acho que o ponto principal, que é a capacidade de finalizar, ele tem muita gente ali jogando por ele. Ele tem o Zapel botando ele em condição de finalizar. Ele tem o Skivel botando ele em condição de finalizar. Ele tem o Fernandinho botando ele em condição de finalizar. Ele tem um Canobio que, querendo ou não, bota ele em condição de finalizar. Um Godoy. Então, assim, é um background ali. É um aparato por trás do Maestrani. Que dificilmente ele vai ter um jogo que ele não vai ter uma oportunidade. E olha que eu acho que esse time do Atlético ainda pode criar mais pro Maestrani. E eu tenho certeza que vai ser proporcional. Quanto mais esse time cria, mais o Maestrani vai entregar. E eu acho que o Maestrani tem capacidade de ser um atacante com uma característica muito parecida com o que o Vitor Roque tinha nos seus principais momentos. Nos seus momentos de mais brilho. Que era de ser um atacante autossustentável. De ser um atacante que criava as principais oportunidades pra ele. Basicamente é isso. Porque o Maestrani, por exemplo, no jogo contra o Operário, não criou pra ele. Mas tira uma chance basicamente do nada. Quando rouba aquela bola e rola pro Bruno Zappelli fazer o gol. O Maestrani, em outras oportunidades, rouba a bola, disputa com o zagueiro e fica em condição de finalizar. Até agora, um jogador muito coletivo. Que desfruta desse lado coletivo do Atlético. Desfruta desse laço coletivo do Atlético. E ao mesmo tempo, potencializa esse lado coletivo do Atlético. Mas quando precisar da individualidade, pelo menos a impressão que eu tenho até agora, é que o Maestrani tem essa individualidade pra oferecer ao time do Atlético. Beleza, pessoal? Então, assim, lembranças carinhosas, lembranças com, assim, com saudosismo por tudo que o Vitor Roque construiu aqui, é impossível não ter. Mas saudade, não dá pra dizer que eu tô sentindo, não. Pelo menos, é o meu sentimento. Não sei o de vocês. Comenta aqui embaixo. Fortalece com o like. Já tá o aviso aí. Valeu, 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 valeu. Era isso.